Salve rapaziada do meu canal, mais um vídeo se iniciando aqui, finalmente São Paulo fez sol né, e tamo aqui num lugar bem diferente, bora lá, até que o Guru, se liga, o Guru hoje me trouxe pra Copa dos Desependidos, ele tá ali, ele tá com a mala dele tá toda cheia, ele pegou esse casaco aqui, gigantesco, calor do inferno meu amigo, olha lá, Copa do Desependidos, essa Copa aqui é muito, muito pinga, assisti essa Copa aqui várias vezes já, e hoje eu tô aqui, o Guru me trouxe, o Guru tá aqui, olha só, trouxe várias e aí pai, tá bem? Tô bem, você não macho? Seu canal, esse foi? É, meu canal. Conheceu alguém, seguiu o Jongo ali? Vim, bastante gente. Fala pai, tá bem? Macho? Bastante gente famosa tem. Tá bem pai, como é que cê tá? Tá bom. Vai jogar, Junão? Vou jogar, vai jogar, pô. É isso? No meu time não né? Ainda bem. Eu tô elétrico, eu bebi um Goró ali, tô no efeito do vinho. O Togo tá de ressaca ainda, chegou do Marral, já veio direto pra cá pra jogar bola. Mas hoje o Tadala encheu o saco pra eu sair. E daqui a pouco ele vai entrar em campo, tá terminando esse jogo aí, daqui a pouco ele vai entrar e aos pouquinhos eu vou mostrando vocês, depois nós vai subir ali, aí daí ele vai jogar. Então, isso aí, acompanha, tamo aqui na capa de desempenho. Por quê? Isso aqui é pra proteger, mano. Bola veio de cabeça. Pô, cê acha que dá pra fazer um projeto lá, mano? Abaixa do peso, velho. Abaixa do peso? Não, mas aqui não. Aqui não, aqui precisa de um projeto de construção barra primeiro. Dá pra ver que tá meio falhado, né? Deixa eu ver de cima aqui. Aqui também. Vou puxar aqui, ó, seu forte. Primeira parte é a estética da pele, né? Prestou barba, sei que tu trabalha na Gillette. Prestou barba aí, não vai fazer, mas tá indo, tá indo. Dá pra meter uns gols hoje. Felizmente não, mas ataque de cabeça, a ousada, a gente improvisa, né? Número 33. 33 eu acho que é zaga, né? Funcionou. Vou tentar fazer de novo, né? Olha o cara gritando, tá bom. Olha a mano com o seu nariz, velho. E aí, rapazes, estamos aqui já dentro de campo já, para fazer pedidos aqui. o Tunguru tá ali, ó. Ela tá fazendo a reunião de campo lá. Cidoca tá aqui. E aí, Cidoca? E aí? Beleza, meu parceiro? A tropa, pô. A tropa. Isso aí. Lá, rapaziada. Drone. Puta, né? Da desgraça. Trocar a bateria dele? Tem que trocar, né? Ué, então tem que alimentar o bichinho. É de metal isso aqui? É polietileno. É o quê? Polietileno. Mas corta o dedo como se fosse uma lâmina. Pegar aí já era. O jogo já começou. O chão vai derrubar aí, ó. Foi embora. Demorou pra aprender? Hã? Demorava pra aprender sempre. Pra aprender? Sim. Na verdade, não. Você aprende mesmo na raça, na precisão, né? Aprendi assim, no apuro, gravando. Eu já sou videomaker já há um tempo. Tive que agregar isso daí nos meus trabalhos, né? É bom, né? Aprendi passando alguns apuros, na verdade. Hoje eu já consigo solucionar quando aparece algum pepino. Pilotar drone é fácil. O problema é quando aparece um pepino, né? Problema, né? Pede sempre. Pede sempre. O grupo já tá jogando. Já entrou em campo ali. Tô com esse casaco aqui. Calando a molesta. Tô com uma bolsa aqui maior que eu. Nossa, com a selada dele deixou comigo. Então é isso aí, família. Acompanha. Vou pegar uma água aqui pra beber. Valeu. Obrigadão. Dei uma água aqui. O jogo começou. Olha a tanta câmera. E eu acho que pra mim a Supercopa tá em um jaleiro. Acompanha aqui. Eu vou mostrando tudo pra vocês aqui. O que o grupo me trouxe aí. Hoje é o grupo A contra o grupo B. Tá ali. Agora no momento que tá rolando o Brasil e França, família. O Brasil e França. Acompanha aí. Olha os caras gritando. Tô curando. Ó o Brasil aí. Então, rapaziada. Tamo aqui. Vai começar o segundo tempo. O Conselho tá ali. Tá cansado já. Vai começar o segundo tempo agora. E aí, Conselho. Um passe daquele que o Toguro fez, meu amigo. Você não fizer o gol. Ah, que bancada ali, rapaziada. Tem uma rapaziada gritando. Toguro, Toguro. Eu fui lá. Depois vou botar um trecho aqui pra vocês. Um pedacinho passando aqui. Uma rapaziada do Rio Largo. Jeff Bala tá lá também. Foi uma resenha, rapaziada. Vai começar o segundo tempo aqui agora. Então, acompanha. Sauda, Mulestra, meu amigo. Que tá aqui, viu? Tá um a um, família. Então, acompanha. E vai ter mais. Tem água aí ainda? Tem. Aí. Valeu. Tamo junto. Já é, meu. Perdi as contas já. Quantos copos eu só peguei. Larra o drone de novo, rapaz do drone. Tá bem, não tá não? Ele arrumou a barriquinha boa. Pelo goleiro, mas dá pra arrumar a barriquinha boa pra ele, mano. Pra morrer. Pra casa do caralho. Chama ele aí, chama ele aí. Vai, vai. No pleno ano da tecnologia. 2022 ano de Copa do Mundo. E o Toguro vai arrumar uma barquinha. É, Toguro. Pra caralho, caralho. Barquinha pra tubar, lá. Barquinha pra tubar, Toguro. Pra casa do caralho. Chega aí, vem. Chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. A barquinha boa. Só que é isso aqui. É a polícia tocando pra todo mundo que não tem shape. E a torcida contra o time, pode. Isso tá atrapalhando o jogador. Campo. É tempo de jogar bola. É tempo de esporte. É tempo de saúde. Brincadeira depois do time. Câmara está atrapalh luas. Cor 입니다. Câmara está atrapalhola. Corinä está atrapalhola. Corchwira é a... Senhora não temos que entender. ... Cor menina ainda está atrapalhola. Cor se atrapalhola. C dorme de Tampa. Finalizada, jogo finalizada, bora lá, seguro agora, fazer, tava dando entrevista ali, meu Deus, o cara tá acabado ali já, viu? Meu irmão acertou um, meu amigo. Difícil, mano, eu preciso voltar a jogar FIFA, eu parei no Pro Evolution. É o Pelé, tô, é o Edson Arantes do Nascimento. Te deram dica aí, você não sabia que o Pelé é o Edson Arantes? Tava soprando tudo aqui, ó, o ponto eletrônico aqui, ó. Não, os caras tão usando o cheat, o password aí. Não, o que falou mais que o cheat. Tão usando o password. É o ano da tecnologia, filho. O cara tá com o password aí, ó. Tá comprado esse desafio, ó. Valeu, rapaziada. Obrigado, gente. Tamo junto? Vamos lá comer, pai? Bora. Eu queria fazer a palma. É, pela parada, jogando. Ih, rapaziada, jogo finalizado, acabou. Vai ter mais jogos ainda. Tamo indo almoçar aqui. Toguro não fez nenhum gol, meu amigo. Perna de pau, viu? É o Toguro. Não fez nenhum gol, meu amigo. Tamo indo almoçar agora. Acompanha. Isso aí. Vem aí, Costiello. Vô, meu garoto. O shape do Toguro falou por ele essa vez no jogo. Falou por ele? Falou ou não? O shape do homem? Cara, o shape do homem dispensa comentários, né, mano? Ele não jogou no nada. Não, ele jogou bem, ele me deu uma assistência. Ah, deu um passo, né? Você fez o gol, tudo bem, mas... Mas a gente tá tentando tocar pra ele. Tem outro jogo ainda hoje? Tem outro jogo. Que horas? Já saiu o gol do Toguro. Pode anotar. Os narradores já brigaram comigo porque eu fiz um golaço. Falaram, olha, toca pro Toguro. Então, meu objetivo no segundo jogo, pode filmar, é só tocar pro Toguro. É dar o passo pro Toguro e fazer o gol. Vai ter o nome dele. Vai ter o nome dele. Vai ter o nome dele. Vai ter o nome da bicuda. Não, mas uma hora vai. Deus vai abençoar o Toguro. Ele não precisa de mais nada. O shape vai chutar por ele. É isso aí. Valeu, estamos juntos. É nóis. Ele tá ali, olha. O Guro não fez nenhum gol, meu amigo. Então, o Costiello falou ali que o shape vai chutar por ele. Vai ter outro jogo mais tarde. Tá pra esses quatro, meia, cinco horas por aí. São, deixa eu ver, exatamente duas e um quebrado. Só esperar que tá fazendo reunião ali. E tem bastante gente ali, mano. Tem o neguinho ali, o Matheus ali. Depois eu vou tentar chegar dele lá. O Ninja tá ali. O Barão tá por ali. Ele tá ali com o Cielo. Daqui a pouco nós vamos fazer uma resenha ali. E é, rapaziada, continuando o vídeo aqui. O Toguro tá ali. Ó o Vangolando aqui. Meu amigo Rodrigo Faro. E aí, meu amigão? E aí? Tá bom? Projetinho? Manção Maromba? E aí? Manda um abraço pra galera aí, ó. O Toguro tá ali. Cadê? Cadê o Toguro? Tá sentado. Bora lá? Bora lá, pô. Cadê? O que ele tá? Quem ganhou o jogo aí? Ganhamos nós. Quanto? Ganhamos... Fizemos aquele finalzinho lá de ter que disputar as disputinhas de pênaltis. Ah, os pênaltis. Ganhamos os pênaltis então. É, deu certo. Ah, então tá bom demais. Deu bom, deu bom. Graças a Deus. Ele tá ali sentado. Acabou de gravar um Rios em pleno 2022. Você já viu esse? Já. Ele gravou deitado em cima de uma maca, meu amigo. Chegando na maca. Olha ele ali. Em pleno 2022, ano da Copa do Bodo, eu vou ter que enfiar a porta. Tá bem? Como que você tá? Jogou? Fez gol? Ganhou, fiz. Fiz final. Pô, certo sensação, cara. Você tava com o Felipe treinando lá no forno? Tá cheipado. Eu vi um louco ali subindo na grade comemorando. Eu falei, quem é esse louco cheipado marombeiro aí? Eu tremei que eu fui naquele dia, velho. Qual a chance de ser lá na mansão maromba? Vamos marcar um dia. Vamos marcar um dia. Por que você resolveu mudar de vida? Fala pra galera aí. Cara, eu tô com 48, né? Mas você tá cheio? Não, mentira. 48. E aí, chega uma hora que se você não botar na tua cabeça que você precisa mudar tua vida no sentido de alimentação, de dormir bem, de comer bem. Cara, o cara de 48, quando eu pensava, era aquele estilozinho, né? De boina, óculos, sentado agora. E não, você com 48, você consegue ter uma qualidade de vida legal. Eu tô treinando sério, fazendo treinamento bacana, comendo bem. E o resultado vem, né, velho? A galera chega a criticar você e fala, pô, seu cheipo tá ficando feio. Você tá usando coisas ilícitas, tá usando hormônio. A galera chega a falar isso pra tu ou não? Olha, a única coisa que eu tô usando é disposição. Mas a galera chega a jogar. Engraçado, comigo o neguinho fala, porra, eu queria chegar aos 48 com essa vitalidade, com essa... Você vai brigar junto com o Zé Roberto com o melhor shape aí. Eu tô treinando com o Zé, velho. Eu acho que vai dar, vai dar, vai dar bom isso aí. O Zé é uma referência pra todo mundo, né, cara? O Zé é um atleta até hoje. E vira e mexe, eu tô jogando bola com ele. E você espantou com esse shape, cara. Eu achei que você tava... O convite tá feito, hein? Tá, vamos treinar, vou lá. Eu queria gravar o Wilson com o que eu consigo. Bora, vambora. Você sabe, querido, tirar foto? Bora. Vamos lá? Bora. E aí, rapaziada? Tamo aqui. Fala ali com o Angolano, cadê ele? Mas você joga até ali, não tirou mais não. Ó, em pleno 2022. Em pleno 2022. Ô, Boca. Alguém veio jogar assim. Não faz nenhum sentido. Quem joga assim? Quem joga assim? Tem nada que faz, pô. Hã? Ô, Boca, vou falar disso aí, paga todas as minhas dívidas. Paga nada, pô. Aí você é pirata. É pirata. É pirata. É onde, ó? É falso, simplesmente. Ele tá usando as falças. Tá usando? É falso. Agora é a vez do Toguro a jogar, né? É a vez do Toguro. É verdade. O Toguro... Já? Vem, você precisa conversar com ele, porque ele não tá bem. Ele tomou pré-treino. Ele não tá bem, bora. Ele não tá bem. Pô, chega, chega aí. Bora lá, bora lá. Tu, mano, Toguro deu pré-treino aqui pro Jeff aqui. E aí, mano? O sabor do pré-treino que ele tomou era de pastila preta, Raul. Não gostei. O sabor é ruim, mas tem outro tropical que é o novo. É perfeito. É? É. Vai me dar sustância? Vai. Porque isso não me deu sustância. O que eu faço com ele? É, porque eu... Ah, é, é sério. O Toguro precisa ter um antídoto pra isso passar. É muito forte. É, sério. Cadê ele? Ele foi na mansão. Ele ficou louco, mano, de pré-treino. Cadê ele? Tá agoniado. Cadê o Toguro? Vai jogar, tá ali. Vai lá, bora lá. Ele tá ali, bora lá. O que você falou, meu rapaziada? Quem sou eu? Bora, Batista. Oé, copo, Batista. O copo é meu. Bora. E aí, Batista? Comer? Ah, quase ninguém. Vai comer? Vou. Bora. Quase ninguém. Faz outro Toguro. Tá lá na frente, joia. Bora. Coletivo, aqui fora. Então é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo no canal. Vídeo pro canal aqui, Batista. Hã? Vídeo pro canal aqui. O que é? Vídeo? É, canal, YouTube. Agora vamos sair, vamos no Paris 6. Vamos no Paris 6. Você nunca foi no Paris 6? Já fui. Já foi? Já. Vamos lá de novo, então. Vai comer? Bora. Acompanha a família. Quem gostou desse vídeo, deixa o like, entendeu? Se inscreve no canal, ativa o sininho que amanhã tem mais. E é isso, tamo junto.